Eu parecia que já tinham voltado. Eu não sabia que estava cá em casa. Ah, estou com saudade. Pô, gostei que nunca mais ias voltar. Olha para ti, que um aspecto cansado. Se não te faz bem ficar muitos dias longe de mim, estes dias não te fizeram bem. Pois não, tu tens razão. A tua sorte é que tens um simãozinho à tua espera, à tua espera, para te fazer massagens lá chantes, já viste? Ah, querido, agora não tenho tempo. Tenho que me ir embora. Eu só vim cá à casa buscar umas coisas e tenho que voltar para a Cruz. Mas, vais voltar para o teu marido? Não. Não vou voltar para o meu marido. Vou voltar a Cruz para resolver uns assuntos importantes. É muito diferente. Beatriz, tu ainda agora chegaste. Ah, querido, os assuntos que eu tenho que resolver são da máxima urgência. Aí, sou capaz de ficar lá uns dias. Quantos dias? Olha, diga-me quanto é que precisa que eu transfiro o dinheiro para a sua conta. O filme é assim, tão triste? Mas o que é que tu ainda estás aqui a fazer? A minha mãe está em Cruz. Já, deixa-me ficar. Até quando? Ao contrário do que tu desejas, por muito tempo, Joaninha. Mas a minha mãe é inteligente. E ela vai acabar por viver além dos músculos. Os músculos? Tu tens reparado nos meus músculos, Joaninha. Mendes comigo, Simão. A tua mãe adora-me. Eu não acho que vais ver-te livre de mim assim tão depressa. Vamos ver. É melhor habitar-te a mim, Joaninha. Porque... Eu estou aqui para ficar. Tenta voltar depressa. Assim... É que depois também tem a tua filha sempre a inventar coisas para ver se me põe fora de casa. Beijinho. Beatriz. Beatriz. Vi-te gritar o nome da minha mãe. O que foi? Discutiram? Não. Está tudo bem. Não... Não vais ter esse prazer. Estiveste a fazer queixinhas de mim e foi. Já lhe contaste como eu te andava a tratar mal. Joana, eu sinto que quando a tua mãe não está em casa, tu aproveitas para pôr as garras de fora. Mas quando ela voltar vai ser diferente. Tens noção disso, não sabes? Se... Ela voltar. O que é que tu queres dizer com isso? Nunca se sabe. O que é que está aqui a fazer? É louco do seu dever. Não me faça isto. Vá-se embora. Está a ouvir. Vá-se embora. Vai estragar tudo. Vai tentar tudo a perder. Vou sentir que te estou a perder aqui ao vinte. Não está nada. Volte para Lisboa, pelo meu Deus. Só saio daqui contigo. O meu marido está cá em casa. Joaquim. Sou Joaquim. Deve ser o marido da Dona Beatriz. Sou. E o senhor quem é? Amigo da Joana. Sim. A conhecemos há muitos anos. Curioso. Ela nunca me falou de si. Ah, Joaquim. Parece que conhece algum amigo da Joana. Ou seja, como for, ela não está cá. Eu não sei o que é que veio cá fazer. Eu fui com ela ao telefone e julguei que ela... Que ainda cá estivesse como ela estava quando eu fui com ela ao telefone. A minha surpresa foi enquanto a hora que ia à Dona Beatriz. Pois, mas eu já lhe disse, ela não está cá. Foi uma viagem em vão. Pois é. E infelizmente vai até que fazer outra para Lisboa. Com licença. Eu posso servir um jantar? Ah, boa. Boa. Se perfeito para jantar, também estou com um pouco de pó. Eu vou falar com a Hermínia. Volto já. Vá servir um jantar. Não o receio de veres. Ainda vais estragar tudo com esta sua altitude infantil. Infantil? Agora chamas-me infantil por eu vir lutar por ti? Mas não precisa-te lutar. Eu sou toda sua. Agora volto para Lisboa. Vá. Só saio daqui contigo. Mas está doido. Meu marido está na cozinha. E depois? Sou amigo da Joana? Nossa, excitante. Estarmos aqui assim na casa do teu marido. E vai achar muito mais excitante quando o meu marido lhe apontar a caçadeira. Não sentiste a minha falta? Claro que senti a sua falta, mas parquete. Eu não percebo. Quem é que te dá valor? Sou eu ou é ele? É você que me dá valor. Tenho toda a razão. Mas agora parquete. O meu marido está lá dentro. Vem comigo. Parquete. Já me disse. O que é que o Simor está aqui a fazer? Ele... Ele já está de saída. O pai sabe? Sei o que é. Veste-te. Rodrigo, já te pedi para não me obrigares. Não me apeteces jantar. Não precisas de comer. Basta-me que fico sentado a fazer-me companhia. Não luto por esta família agora para comer sozinho. Oi, Eduardo e o João. O João está amoado. O Eduardo não está. Ele não chegou? Não. Passou o dia quase todo fora. Por acaso não sabes onde ele foi. Não. Não. Ele só... Só me disse que ia sair. Não me disse mais nada. Vais-te vestir ou não? Sim. Se fazes tanta questão. Eu vou arranjar-me. Eu não sabia que o pai conhecia o amigo da mãe. Amigo da mãe? Mas então não é amigo da Joana? Amigo da Joana? Sou amigo das duas. Bom, isso agora não interessa nada. Eu decidi que vou hoje para Lisboa. Mudança tão repentina. Não estou cá a fazer nada. Tu não me ouves? Só espera que o Rafael venha comigo. Sim, mas não vou, mãe. Eu preciso ficar cá. Eu disse-te. Vais a arrepender. A doutininha pergunta só pode mesmo servir ao jantar. Olha, por mim, tudo bem. Não! Eu vou jantar. Vocês, façam lá o que quiserem. Vamos embora. Pronto. Achutem-me. Depressa, é Zé. Depois disto, eu percebo porque é que tu tens estes problemas todos. Olha, não estica a corda. E prepare-se, porque vai ouvir a viagem toda. A mala. Emília, o meu sumo. Importas-te não gritar? Estou na minha sala. Sim, eu sei. A sala onde me puseste a dormir. Se tu soubeste como é que estão as minhas costas... Eu quero lá saber das tuas costas. Não devem estar pior que a minha cabeça, com certeza. Emília! Eu preciso-me para te compensar ontem, então é que não quiseste. Quieto! Hoje está de castigo. Hoje? Então isso não era ontem. O seu sumo de laranja, senhora. Obrigada. A menina Joana. A menina Joana tomou o pequeno almoço muito cedo e já saiu para o estágio. Está bem. Eu vou andar a pé. Já volto. Boa, então eu vou só arranjar-me e vou... Não! Fica aqui quietinho! Eu preciso estar sozinha. Não me quero irritar mais. Paixão, mas eu agora irrito-te. Eu preciso é de me esquecer de ouvir. Vamos buscar um sumo de tomate. Depressa. Com certeza.